O que foi? Ah! Isso é pra mim? Pra mim? Aqui diz assim, ente pra você, convidada... Especial. O que é? Especial. Especial. Hein? Elisabeth... Não, não dela é Elisabeth Pollitt. Eu queria parabenizar pela aniversagem, hein? Elisabeth Pollitt. Eu também sei o nome dela. Mas tem aqui um espício do Sussu Cruz que não entendi nada. Elisabeth Pollitt, obrigado pela presença. Eu quero agradecer. Agradecer a vocês. Um abraço. E agora, para terminar, nós vamos começar a, vamos inventar uma canção chamada Influências da Jazz. Música A bola está no meu Se misturando, se poderizando Se perdeu E o rebolado caiu no corpo Caiu pra ajudar o que mexe com a gente No carro do seu computador E o rebolado caiu no seu computador E o rebolado caiu no seu computador Música 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 Música